MÁFIA CIDADE DE LOST HAVEN 1930 A 1938 A bela cidade de Lost Haven é um local que simplesmente não para. É completamente agitada e está sempre repleta de pessoas que trabalham com firmeza e fazem o local girar. Apesar disso, Lost Haven é apenas mais uma cidade americana que estava muito machucada, assim como os Estados Unidos inteiro. Tudo isso se deve ao período difícil da década, assolado pela catástrofe econômica gerada pela Grande Depressão. Proibições do governo também atrapalhavam o cotidiano, como a Lei Seca, que proibia o comércio e consumo de bebidas alcoólicas. Tudo isso acabou dando ainda mais força à máfia italo-americana, que se aventurava no mercado negro. E com novos negócios em jogo, as famílias mafiosas entravam em constante guerra. Uma família muito poderosa de Lost Haven era a família Salieri. Nela, existia um ex-membro com certa importância chamado Tommy Angelo, sendo que seu verdadeiro nome era Thomas e também era apelidado de Tom. Em 1938, Tom passou por problemas que o obrigaram a abandonar a família mafiosa após oito anos e denunciá-la à polícia. Ele se reúne em um restaurante com um importante detetive da polícia chamado Norman e faz uma oferta a ele. Ganhar proteção em troca de contar tudo o que sabe. Mas o que teria levado Tom a trair a família? Sua história na máfia começa exatamente em 1930. Tom era um simples taxista, que trabalhava de sol a sol para manter suas contas em dia, mesmo não ganhando muito dinheiro. Ao final de contas, o país ainda precisaria de tempo para se recuperar economicamente. Apesar disso, Tom sempre foi um homem íntegro e que sempre procurou viver de forma honesta. Até que numa noite comum, apesar de Tom estar trabalhando normalmente, ele estava no lugar errado, na hora errada. Naquele local, membros da família Salieri eram perseguidos por membros da família rival, a família Morello. Como os mafiosos da família Salieri acabam batendo o carro, eles precisariam de outro para escapar. E era justamente o táxi de Tom. E assim, Tom é rendido pelos mafiosos e não tem outra opção a não ser ajudá-los. Ele corre com seu táxi pela cidade, enquanto é alvejado pelos rivais dos mafiosos que ele ajudava. Mas depois da perseguição intensa, ele consegue deixar os mafiosos em segurança lá na sua sede. Eles dizem para Tom esperar, pois tinham algo para ele. E quando um deles retorna, Tom até pensa que seria eliminado. Mas depois ele recebe um envelope com uma quantidade de dinheiro entregue pelo dom da família que ele ajudou. Para que assim pudesse consertar seu carro e pagar a corrida. O mafioso ainda diz que o dom estava muito grato pela ajuda. E que se Tom precisasse de algo, era só procurar pelos mafiosos. E que talvez pudesse até trabalhar com eles. Tom sai do local depois disso. E chegando em casa, ele percebe que o dinheiro que recebeu era muito maior do que o necessário para consertar seu carro e pagar a corrida. Mas nem se passava por sua cabeça aceitar trabalhar na máfia. Pois era melhor ganhar pouco dinheiro, mas de forma honesta. E sem correr riscos de vida. No dia seguinte, ele volta a sua vida normal, fazendo suas corridas de táxi por toda a cidade. Parecia que tudo que aconteceu com ele na noite anterior foi apenas um susto. Mas durante um momento de descanso, Tom é surpreendido por membros da família Morello. Que, irritados com o fato de Tom ajudar seus rivais a fugir, o espancam no meio da rua. Tom vê uma brecha na situação e começa a fugir dos mafiosos. Que o perseguem por becos e ruas disparando seus tiros. Tom se encontrava totalmente encurralado e sem poder pensar muito. Afinal de contas, estava prestes a morrer. Ele vai de encontro ao único local que poderia livrá-lo dessa perseguição. O bar e sede da família Salieri. Os Salieres tinham uma dívida com Tom. Então não seria problema ajudá-lo. Tom se esconde no bar, os Morelos entram no local e são mortos pelos Salieres. A dívida da família mafiosa com Tom estava paga. Mas o humilde taxista não sobreviveria muito tempo, já que estava na mira da família Morello. E além disso, ele foi muito bem recebido pelos mafiosos da família Salieri. E exatamente no bar, ele se reúne com o Dom Enio Salieri, o cabeça da família. Lá ele também conhece outras pessoas importantes como Frank e Colette, o conselheiro. Além disso, ele também conhece melhor os dois mafiosos que ele havia ajudado naquela tenebrosa noite. Um deles é Sam, o capo da família e com personalidade mais calma e centrada. E o outro é Pauly, o importante soldado da família que é mais agitado e cheio de malandragens. Depois da conversa, a oferta é feita e Tom aceita fazer parte de um teste para entrar na família. Embora fosse contra os seus princípios, Tom não teve outra escolha. Parecia que o destino queria mesmo que ele fizesse parte desse sistema. Como Morello estava iniciando uma guerra contra os Salieres, a primeira tarefa de Tom era fazer um contra-ataque. No mesmo dia que entrou na máfia, Tom conhece outros membros importantes também. Como Vincenzo, que é um membro de muitos anos e que cuida de todo o arsenal de armas que a família possui. E outro é Ralph, um habilidoso mecânico que sofre de gagueira. Ele é o encarregado de consertar e fazer modificações nos carros da família. Vincenzo fornece molotovs e Ralph um carro para Tom. E com isso, ele vai junto com Pauly até um bar da família Morello. E lá, Tom usa o taco para nocautear guardas e os molotovs para destruir vários carros da família rival. Causando assim um grande prejuízo neles. Depois desse trabalho, Salieri diz que Tom havia passado no teste. E assim, Tom se torna oficialmente um membro da família Salieri. Agora como membro, ele começaria a fazer vários trabalhos. E alguns possuem muitos riscos. Tom parte um dia junto com Sam e Pauly para cobrar proteção em locais controlados pela família. O trio vai em dois restaurantes na cidade e por último num hotel que fica numa área rural fora da cidade. Nos restaurantes, a coleta acontece sem nenhum problema. E num hotel fora da cidade, tudo até que se encaminhava muito bem. Mas enquanto Tom esperava pelos amigos do lado de fora, Pauly sai ferido do local. E um membro da família Morello avisa que aquele local agora seria controlado por eles. E pra piorar, Sam ainda ficou preso no motel pra ser interrogado pelos Morelos. Isso obriga Tom a cometer seus primeiros assassinatos. Ele se infiltra no motel e limpa o caminho abatendo vários rivais até encontrar Sam, que estava ferido também. Mesmo ajudando Sam a sair dali, Tom precisou lidar também com o Brutamontes que apareceu. E pra piorar, o último associado dos Morelos que sobrou acabou fugindo com o dinheiro da proteção. Sam pede que Tom vá atrás dele e assim ele persegue o rival até acabar com o mesmo e recuperar o dinheiro. Fazendo com que a tarefa acabasse dando certo, apesar dos problemas. Tom foi se tornando cada vez mais respeitado na família. E já sabia muito bem como os Morelos agiam. De forma bem mais feroz. Afinal de contas, Tom Morelo era um homem muito cruel, que resolvia pequenos problemas da forma mais suja possível. O que mostra que as lutas contra os inimigos seriam muito pesadas. Agora, o ano era 1932. E Tom já estava na família há dois anos. Salieri diz que uma corrida iria acontecer na pista da cidade com os melhores pilotos que existem. Ele apostou suas fichas em um rapaz, no qual ele ajudou na carreira de piloto e que era o grande favorito. Mas nessa corrida em específico, um piloto da Europa também iria participar e possuía o carro mais rápido do mundo. Isso tiraria o favoritismo do piloto de Salieri, no qual ele havia apostado junto com várias pessoas. E não queria perder essa aposta de jeito nenhum. Até porque seria um enorme vexame pra ele. Como Tom é habilidoso com carros, Salieri pede que ele tome posse do carro do piloto europeu e sabote o veículo. Alf diz pra Tom se encontrar com Bob, que é o rapaz que toma conta da garagem da pista de corrida e que já estava com o carro do europeu guardado lá. Tom pega o carro e se dirige até a oficina de Lucas Bertone, um mecânico muito conhecido pelas pessoas da família. Lucas faz a sabotagem no motor do carro e Tom entrega o veículo com sucesso de volta na garagem da pista. Isso faria com que o favoritismo voltasse ao piloto de Salieri. Mas no dia seguinte, que era o da corrida, Frank liga pra Tom e pede que ele vá urgente até a pista de corrida. Pois o piloto de Salieri teve seu braço quebrado por capangas, que talvez estivessem ligados ao europeu. Tom foi solicitado pra ser o substituto do piloto e apesar de ser taxista e saber muito sobre carros, nunca havia participado de uma corrida na vida. Agora a missão de Tom era ainda mais complicada, pois teria que vencer pra salvar as apostas de Salieri e de outras pessoas. Chegando na pista, Tom recebe desejos de boa sorte e parte pra corrida. Apesar das dificuldades por nunca ter corrido na vida, Tom vence e acaba salvando o dia. No bar de Salieri, o clima era de festa e o Dom demonstra uma enorme gratidão e diz que Tom será recompensado. Salieri também pede que Tom vá ajudar Lucas Bertone com seus problemas particulares. Tom chega lá e Lucas mostra o conversível amarelo que ele possui na garagem e fala onde existe um do mesmo tipo que Tom poderia roubar e deixar na garagem da família. Tom vai até o local, rouba o veículo e o entrega com sucesso. Mais pra frente, Tom passaria a roubar outros carros seguindo as dicas de Lucas, mas em troca de fazer favores pra ele antes. Num dia bem tranquilo e com um pouco a se fazer, Tom estava relaxando no bar de Salieri e conversando com Luigi, associado antigo da família e um grande barman que cuida do local. Luigi tinha uma filha chamada Sarah, uma moça muito bonita que ajudava o pai no bar de vez em quando. Tom nunca havia reparado muito nela, mas dessa vez era uma ocasião especial, pois Luigi pede que Tom leve Sarah até em casa, pois tem medo de que ela vá sozinha por causa de marginais da área que viviam incomodando. Tom aceita a tarefa e acompanha Sarah até em casa. Eles passam a conversar sobre a vida e outras coisas também, até que chegando próximo da casa de Sarah, os marginais aparecem mesmo com a presença de Tom. Isso acaba iniciando um confronto entre Tom e os marginais, que parte pra pancadaria. Mesmo em desvantagem, Tom consegue dar uma surra nos delinquentes e termina de acompanhar Sarah até sua residência. Os dois entram e Sarah usa um kit de primeiros socorros pra tratar os ferimentos de Tom por causa da briga. Além disso, os dois bebem um pouco e escutam músicas que Sarah coloca em seu gramofone. Os dois ainda conversam mais um pouco e fica claro que ambos se atraíram e se apaixonaram, tendo uma noite mais do que especial. Tom teve muitas mulheres, mas ele percebeu que naquele momento havia encontrado a mulher da sua vida. No dia seguinte, Tom conta a Salieri sobre os problemas com os marginais, que na verdade são membros de uma pequena gangue que estava atormentando não só Sarah, mas também vários moradores da região. Com uma área controlada pela família Salieri, o Dom fica com raiva ao saber disso e pede que Tom dê uma lição neles. Tom parte junto com Pauli pra saber onde fica o esconderijo da gangue. Eles se encontram com um rapaz chamado Beth e ele acaba informando o local. Eles chegam no esconderijo da gangue e são recebidos de forma hostil e começam um confronto físico contra vários membros. Mais pra frente, outros membros já passam a atacar com armas de fogo e fazendo com que o tiroteio aconteça no local. Depois de limpar o local, os dois líderes da gangue, chamados Billy e Johnny, tentam fugir, principalmente por notarem que Tom e Pauli são da máfia. Com isso, a perseguição de carros acontece. Tom e Pauli se mantêm na cola dos líderes até o momento que o carro para de funcionar. Johnny já se encontrava apagado. Tom aponta a arma pra Billy, mas reluta um pouco em executar o gangster. E Pauli termina o serviço executando Billy com vários tiros. Tom acabou pensando em como sua mãe e Sarah se sentiriam se vissem ele cometendo aquilo. O que é um sinal de que Tom não se sentia nada bem com os assassinatos que ficavam em suas costas. No dia seguinte, Tom recebe uma má notícia vinda de Frank. Johnny havia sobrevivido ao ataque que ele e Pauli fizeram. E Billy, que foi morto, era filho do conselheiro da cidade. Um político importantíssimo ligado ao prefeito e também aos morelos. Por sorte, Johnny não se lembrava muito de Tom. E isso não causou muitos problemas. Apesar disso, Frank encarrega de Tom de mais um trabalho arriscado. Os salieres controlavam um hotel de luxo na cidade, que também funcionava como um bordel. Mas o proprietário decidiu se aliar aos morelos e Tom teria que se livrar do dono, detonar o local e ainda por cima matar uma das prostitutas de lá. Pois ela andava contando aos morelos sobre todas as atividades dos salieres. Essa era uma tarefa pesada, mas Tom aceita e parte até o local. Como Tom não era um cara muito conhecido pelos morelos, ele consegue entrar tranquilamente no bordel. Basculhando os quartos, ele encontra a prostituta e a reconhece na hora. Assim como ela também o reconhece. Era Michelle, amiga de Sarah e que já havia cumprimentado Tom até mesmo no dia da corrida. Tom fica relutante em saber que a mulher que teria que executar era justamente amiga de sua amada. Além disso, Michelle implora por sua vida e diz que tudo o que fez foi para salvar seu irmão. No fim das contas, Tom não mata Michelle e manda ela se vestir e sair logo do bordel. Esse foi um deslize que causaria muitos problemas para Tom se Salieri acabasse descobrindo tudo. Mas Tom, apesar de ser o mafioso, ainda tinha muito do código moral daquele simples taxista. Depois disso, Tom vai até o restaurante, encontra o dono do bordel e acaba com ele junto com outros morelos por causa do tiroteio que se iniciou. E por último, Tom vai até o escritório do dono, planta a bomba e salta pela janela para escapar da grande explosão, que causou um dano terrível dentro do bordel. A polícia já estava em peso nos arredores do local e como Tom saltou pela janela e foi parar no topo de prédios vizinhos, esse era o único local pelo qual ele podia fugir. Tom vai passando por cima de vários prédios ao mesmo tempo que troca tiros com a polícia, que também estava por ali. Depois de muita perseverança, Tom despista os policiais e usa uma escada como ponte, parando no telhado de uma igreja. Ele começa a descer as escadas, mas não pôde ir muito longe, pois na igreja acontecia um velório, e esse velório era justamente o de Billy, o marginal morto na noite anterior. Tom fica escondido e o padre pede que Johnny vá fazer um discurso. O padre entra justamente no local onde Tom estava e se assusta. Johnny acaba vendo Tom e o reconhece, e isso acaba alertando todos na igreja, incluindo vários morelos que estavam no velório. Claramente, o ataque começa, e a igreja é banhada por sangue. Mesmo em grande desvantagem, Tom sobrevive e acaba com todos os morelos ali presentes, incluindo Johnny. Ainda naquele local bagunçado, Tom tem uma conversa com o padre falando sobre pecados e condutas. Tom deixa um dinheiro com o padre para reparar os danos causados na igreja, e pede para que reze por sua alma. E ainda, Tom emite uma opinião que dá a entender que apesar dos discursos motivadores do padre, Billy estaria no inferno. E por fim, Tom consegue retornar ao bar dos Salieres, escavando totalmente da polícia. Tom já estava com muito peso em suas costas e vivia uma vida conturbada. Durante um passeio com Frank, Tom recebe conselhos valiosos de como guiar sua vida, fazer planos e aprender a equilibrar as coisas. Isso seria bom para que ele aprendesse a viver de forma mais tranquila na máfia. Agora, o ano é 1933. Muita coisa aconteceu durante mais um ano, e as atividades de contrabando de bebidas continuavam a todo vapor por causa da lei seca. Numa noite chuvosa, Frank chama Tom e fala sobre uma grande carga de bebidas vindas direto do Canadá, e pede que ele vá até um armazém da família e se encontre com Pauli. Chegando lá, os dois entram em um caminhão e partem junto com outros membros que estavam em outro caminhão até uma grande fazenda que fica fora da cidade. No caminhão, Pauli e Tom conversam bastante, principalmente sobre Sarah. Quando chegam na fazenda, onde deviam encontrar Sam, eles percebem que o companheiro não estava ali, e Pauli pede que Tom vá investigar. Ele encontra um caminhão que estava com um membro morto e se depara com dois membros da família Morello que falam que junto com o apoio da polícia, essa operação agora pertencia a eles, e o confronto pesado começa. Depois de se livrar de alguns Morelos, Tom avisa Pauli sobre o ocorrido e vão tentar encontrar Sam. Eles o encontram, mas com muitos ferimentos. Agora Tom e Pauli precisam limpar o local para sobreviver, e depois disso eles resgatam Sam e fogem da fazenda. Na fuga, eles ainda precisavam lidar com uma intensa perseguição dos Morelos, e Tom deu cabo de todos os perseguidores enquanto Pauli dirigia o caminhão. Chegando na cidade, eles vão até a casa de um dos maiores médicos da região, e deixam Sam para que receba os devidos cuidados. E depois de chegarem no armazém, eles se despedem. Apesar do trio ter sobrevivido, a família Salieri ficou com um grande prejuízo, tendo alguns homens mortos e também perdendo toda a carga de bebidas. No dia seguinte, Salieri já sabia quem era o grande culpado por essa catástrofe. Seu tão confiável conselheiro, Frank. Mesmo possuindo uma amizade de 20 anos com Salieri, Frank estava delatando contra a família e informando tudo o que eles faziam. Além disso, Frank havia entregado o registro de caixas da família ao promotor de justiça da cidade, o que serviria como forte evidência. A tarefa de Tom era descobrir onde Frank estava, recuperar o registro e matá-lo. Para descobrir o paradeiro, Tom conversa com o já conhecido Biff, mas ele diz que Little Tony deve saber de algo. Quando acha Little Tony, ele diz que a pessoa que realmente deve saber de algo era um rapaz chamado Idiota Joey, pois ouviu ele falar algo sobre Frank e a polícia. Quando Tom encontra o Idiota Joey, ele se recusa a falar, mas depois de levar uma surra de Tom, ele diz exatamente onde Frank estava e Tom vai até seu encontro. Frank sai de sua casa em um carro de oficiais da polícia, e Tom os segue até o aeroporto. No local, os oficiais já se dão conta da presença de Tom e um tiroteio intenso começa. Frank começa a fugir e Tom elimina todos os oficiais no caminho até encurralar o agora ex-conselheiro da família. Encurralado, Frank conta a Tom o motivo de sua traição. Os oficiais e os morelos mantiveram sua esposa e filha como reféns, e pediram para que entregasse Salieri em troca de ter sua família segura e conseguirem se mudar para a Europa. Frank também conta que já não está mais com os registros da família, e diz que vai contar onde eles estão assim que Tom trouxer sua esposa e filha até ele, para que ele tivesse certeza que elas estão seguras antes que ele possa morrer em paz. Tom aceita as condições, algema a Frank para que ele não fuja, e vasculha o aeroporto para encontrar sua família. Encontrando a família e a reunindo com Frank, Tom também encontra as passagens do avião para que elas possam fugir. Frank se despedia de sua família e estava disposto a se entregar para morrer. Mas num momento como esse, o código moral de Tom fala mais alto de novo, e de novo conflita com o código de mafioso. Vendo que Frank fez tudo aquilo para proteger sua família, parecia injusto que ele não pudesse mais vê-la. E assim, Tom decide poupar a vida de Frank e pede que ele apenas diga onde os registros estão. Frank entrega a chave de um cofre no banco, que era o local onde os registros se encontravam. E depois disso, Frank viaja com sua família para a Europa. Esse já era o segundo deslize que Tom cometia, sendo o mais grave até então, e que custaria sua vida caso Salieri descobrisse tudo. Mas no fundo, Tom sabia que estava fazendo a coisa certa. Como todos na família achavam que Frank havia morrido, um velório sem corpo presente foi realizado. Nele, Salieri e Morello estavam juntos chorando pela suposta morte de Frank. O que também mostrou a Tom que a morte de alguém importante pode até gerar trégua entre pessoas que se odeiam completamente. Apesar de ter recuperado os registros de Frank, o promotor da cidade ainda tinha evidências contra os Salieres. Além disso, ele também era muito próximo do conselheiro da cidade, que ainda desejava vingança pela morte de seu filho Billy. O promotor morava em uma grande mansão em um bairro nobre, e Salieri acaba sabendo que ele iria ao teatro nesse dia, e que ficaria um tempo fora de casa. A tarefa de Tom era invadir a mansão do promotor e roubar as evidências. Para isso, Tom se encontra com Salvatore, um associado da família e também o maior arrombador da cidade, capaz de abrir qualquer cofre. Eles se encontram e vão até a mansão do promotor. Lá, ambos precisam passar por vários guardas e funcionários sem serem vistos, até conseguirem chegar no escritório. Enquanto Salvatore fazia o arrombamento, o promotor já chegava em seu carro, mas ambos conseguem pegar as evidências e escapar da mansão antes que o promotor os visse. Agora que estavam livres de todas as evidências, a família consegue a oportunidade de ouro para repor o estoque perdido do whisky canadense. Pauli conhece William Bill Gates, que é o maior fabricante de whisky artesanal da cidade, e que ele seria nativo de Kentucky. O produto prometia qualidade bem melhor que os whisky vendidos por Morello. Tom, Sam e Pauli, e mais alguns membros, se dirigem até o estacionamento para encontrar Bill e seus homens. Chegando lá, o pagamento é feito, mas os Morelos aparecem em bando e começam a atacar, inclusive matando Bill. Agora o forte trio de Salieri teria que limpar o estacionamento para conseguir escapar. Limpando o local, Tom e Pauli entram na caminhonete que era de Bill e fogem com as bebidas, enquanto Sam os acompanha de carro. Vários Morelos aparecem para perseguir o grupo, mas a fuga é feita com sucesso, e as bebidas são entregues a Salieri. O Dom acaba contando que descobriu que Bill não era de Kentucky, e nem um fabricante de whisky, mas sim um bandido que roubou a carga das bebidas de Morello. Isso justifica o ataque que havia ocorrido. Os Morelos tiveram enorme prejuízo. Mas essa era a última briga das famílias pelo comércio de bebidas, pois no final de 1933, a lei seca havia acabado, e as bebidas podiam ser comercializadas novamente. Apesar disso, os Salieres continuaram lucrando com algumas outras atividades. Algumas legais, e outras nem tanto. Mais uma vez os anos se passaram, e agora já era 1935. Um ano muito importante e decisivo. Tom, a essa altura, já estava casado com Sarah, e tinha uma filha com ela. Como as famílias andavam investindo em outras coisas, a guerra com os Morelos havia ficado morna. Salieri decidir ao restaurante de um amigo chamado Pepe para experimentar seus belos pratos. Acontece que Carlo, seu guarda-costas, estava doente, e o Dom pede que Tom o acompanhe até o restaurante. Assim, eles partem no carro do Dom, em um passeio bem tranquilo. Eles experimentam as iguarias de Pepe, e tudo parece ocorrer muito bem nesses tempos mais tranquilos. Mas os Morelos fazem questão de aparecer, e começam a atirar contra todos no restaurante para tentar acabar com Salieri, e assim, colocar bastante fogo na guerra mais uma vez. Tom consegue eliminar todos os inimigos, e salva a vida de Salieri. E o Dom ainda tem o pressentimento de que seu guarda-costas teria armado para ele, pois o fato de dizer que estava doente, seria uma desculpa por saber tudo aquilo que estava prestes a acontecer. Salieri e Tom vão até sua casa, e Carlo tenta fugir e conta com a proteção de criminosos locais, mas acaba sendo eliminado. Dom Morello entrega as más notícias a seu irmão mais novo, chamado Sérgio Morello Júnior, o subchefe da família Morello. Eles sabem que agora que o plano de matar Salieri deu errado, uma guerra ainda mais intensa se iniciaria, e que teriam que tomar cuidado. E isso era exatamente o que Salieri pretendia fazer. E agora, a única solução era se atacarem até que sobreviva o melhor. Antes de atacar os chefes, seria necessário acabar com fortes aliados antes. O primeiro alvo era justamente o conselheiro, que faria um grande discurso em um navio, em pleno alto mar para comemorar seu aniversário, numa grande festa da alta sociedade. Tom não conseguiria entrar no navio, pois não tinha o convite para a festa, então ele usa uma roupa de marinheiro e entra no navio se passando por um funcionário. A tarefa de Tom seria pegar uma arma que Vincenzo havia escondido no banheiro do navio dias antes. Tom passa por alguns problemas, pois o banheiro estava trancado. Então ele consegue a chave com outro funcionário e pega a arma, mas precisaria limpar o banheiro imundo para não levantar suspeitas. Tom praticamente trabalha na festa, até o momento que o conselheiro sai de seu quarto e começa o discurso na frente de seus eleitores admirados. Tom aproveita o momento e executa o político, fazendo com que todos os guardas vão atrás dele. Mas no momento da fuga, Paul já estava com uma lancha para resgatar Tom e fugir. A morte do conselheiro virou notícia em qualquer lugar e chocou a cidade. E agora que o maior aliado político da família Morello se foi, chegou a hora de atacar os inimigos diretamente. O alvo da vez era Sérgio Morello Jr., pois acabando com o subchefe da família, seria questão de tempo até conseguirem pegar Dom Morello. Sérgio estaria almoçando em um restaurante e Paul e Tom armam um plano para matá-lo. No local do restaurante, Tom usa a cabine telefônica e faz uma ligação para o estabelecimento para que quando Sérgio fosse atender o telefone, Paul conseguisse executá-lo. Acontece que Sérgio não estava no restaurante e quem atende o telefone é um membro dos Morelos que foi executado em seu lugar. Isso fez com que Paul e Tom tivessem que fugir dos Morelos que os perseguiram e fez também com que a tentativa fracassasse. Salieri diz que Sérgio possui uma amante com quem passa muito tempo e estava visitando a mesma em sua casa. Mincezo entrega uma bomba que Tom teria que plantar no carro de Sérgio enquanto ele estava com a amante para detoná-la quando ele ligasse o carro. Dessa vez, o plano parecia ser infalível, mas a amante de Sérgio é quem sai do apartamento e entra no veículo, pois Sérgio provavelmente teria emprestado a ela. Tom não consegue impedir que ela desse partida no carro e a moça morre na explosão. Sérgio parece estar com muita sorte. Então Paul e Tom partem para um ataque direto sem qualquer plano para não contarem tanto com azar. Tudo que tinham que fazer era chegar atirando em Sérgio durante seu encontro com um contador. Mas parece que a sorte de Sérgio era enorme, pois quando Paul lhe vai entregar os cumprimentos de Salieri, sua arma acaba engasgando e não dispara os tiros, fazendo com que a dupla seja colocada para correr. Depois de tantas falhas, a quarta tentativa seria feita por outros dois membros da família e um carro, enquanto um terceiro ficaria numa cancela do trem. E Tom foi até o local só para acompanhar e observar tudo. Os homens ainda debocham de Tom por ter falhado. Eles sequestram o maquinista que opera as cancelas do trem e executam um plano para fazer Sérgio ser atropelado por um grande trem de carga. Quando Sérgio chega e precisa parar por causa da cancela, o trem estava vindo. Um membro abre a cancela e os que estavam atrás do carro de Sérgio empurram o veículo nos trilhos do trem. Mas o motorista do subchefe faz uma manobra milagrosa que salva Sérgio de ser atingido pelo trem. E para piorar, os dois membros salieres é quem são atingidos em seu lugar. Quatro tentativas fracassadas e Tom, que estava só para acompanhar tudo, decide naquele momento ir atrás de Sérgio por contra própria para garantir que sua sorte acabe. Ele persegue o carro do subchefe até chegar no enorme porto que é controlado pelos Morelos. Chegando lá, Tom é atacado e estando sozinho teria que enfrentar e passar por um exército da família Morello para encontrar Sérgio e acabar com ele. Mesmo sozinho, Tom consegue acabar com todo o exército e vasculhar o porto. Até saber que Sérgio estava escondido em um armazém. Tom descarrilha um tanque de óleo que estava em um trilho e explode o mesmo, conseguindo assim entrar no armazém. Lá dentro, elimina alguns homens até finalmente lutar contra Sérgio Morello Júnior e acabar com ele. A sorte do irmão de Dom Morello era muito grande, mas ela não durou para sempre. Agora os Morelos estavam em pedaços e a última tarefa era eliminar Dom Morello. Isso decretaria de vez o fim dos inimigos dos Salieres, que jamais deveriam ter atacado Dom no restaurante. Ao contrário de Sérgio, o plano para matar Dom Morello não podia fracassar, pois ao contrário do irmão, ele quase não aparecia em público, mas na noite em questão, ele decide ir ao teatro da cidade. Quem parte para atacar o Dom Morello no momento em que saísse do teatro era exatamente o grande trio da família Salieri, Tom, Sam e Pauly. Acontece que quando eles chegam no teatro, Dom Morello já estava entrando no carro junto com seus seguranças e o trio é obrigado a persegui-lo. A perseguição é muito intensa e acontece até mesmo fora da cidade. Na área rural, notava-se que a única coisa que importava para Morello era fugir por causa do enfraquecimento da família. Ele podia fugir tanto pelas ruas ou entrar no aeroporto. O Dom decidir ao aeroporto, pois o que não faltava seriam aviões para ele. Quando o trio alcança, o Dom já estava dentro do avião e tentando levantar voo. Os três começam a dar tiros na aeronave e ela levanta voo totalmente danificada e com isso acaba caindo, causando assim a morte inevitável de Dom Morello. Tom e toda a família Salieri festejaram, afinal de contas, seu maior inimigo foi finalmente derrubado. Mas Tom começava a questionar coisas da máfia, pois ele chegou a descobrir que Salieri e Morello já foram melhores amigos e que eram comandantes na família de Dom Pepone. A guerra entre eles começou quando ambos mataram Dom Pepone e formaram suas próprias famílias e a amizade se transformou rapidamente em ódio. Tom se perguntava quando chegaria sua vez de ser traído ou algo do tipo e já sabia que lealdade na máfia não servia de muita coisa. Agora o ano é 1938. O último ano de Tom na máfia. E é nessa época que tudo acontece. Os Salieres já estavam reinando sozinhos há três anos e por mais que os Morelos já não existissem, os inimigos eram outros. Era época de campanha política e havia um político com popularidade que tinha como promessa de campanha atacar o crime organizado com unhas e dentes. Ele era uma clara ameaça para Salieri e Tom tinha a tarefa de acabar com ele. Tom chega nos arredores do velho presídio, passa pelos esgotos e entra no local. Lá ele lida com bandidos ali presentes e chega no topo do velho presídio. Ele usa seu rifle sniper para acertar o político que estava fazendo um comício numa pequena ilha na cidade. E assim, Tom foge de segurança e os Salieri se livram de mais um inimigo. O Dom parecia agir estranho nos últimos tempos, pois ele havia pedido um trabalho um pouco estranho. Ele queria que roubassem uma carga de cigarros importados do Canadá que estavam no porto. Tom questiona esse serviço em uma conversa com Paul e Sam, já que cigarros pareciam um trabalho simples demais para a família. Mesmo assim, o trio parte para fazer o trabalho. Tom deixa Sam em um beco, pois o local ia servir de emboscada contra os guardas do porto. Lá, Paul tem uma conversa e fala sobre estar cansado de Salieri só dar pequenas fatias para eles, e propõe a Tom e Sam uma espécie de trabalho fora da máfia. O trabalho seria um assalto a um banco da cidade, que tinha uma espécie de segurança frágil. Mas Tom recusa por achar o plano bem ruim, e Sam faz o mesmo por se importar muito com a família, e um trabalho desse poderia sentenciar sua morte. Então eles deixam sua conversa de lado e continuam o plano. Enquanto Sam fica no beco esperando, Tom vai com o Paul até a entrada do porto e aguarda um caminhão sair de lá. Quando o veículo sai, eles o perseguem, conseguem tirar o motorista de lá e pegam o documento que autoriza a entrada no porto. Tom vai sozinho com o caminhão e entra no porto, conseguindo ali encontrar o local onde as caixas de cigarros estavam. Como estava disfarçado de funcionário, Tom precisa ajudar um pouco para manter o disfarce, e quando consegue a oportunidade, ele coloca todas as caixas de cigarros importados no caminhão. O encarregado estava chegando para acabar com tudo, mas Tom foge a tempo e, assim, os seguranças do porto o perseguem e são atraídos até o beco, onde exatamente Sam e Paul estavam. Lá, o tiroteio acontece e todos os seguranças são mortos. Tom vai com o Paul e o caminhão cheio de caixas até o armazém da família, enquanto Sam vai buscar o Dom Salieri para checar a carga. Quando chegam no armazém, Tom e Paul decidem olhar uma das caixas para ver o que realmente havia dentro, pois ainda era estranho um trabalho muito arriscado por causa de meros cigarros. E olhando uma das caixas, eles descobrem que se tratava de diamantes, e muitos deles. Era algo muito maior e isso explicava o risco. Tom e Paul se oferecem para ajudar Salieri para ver se ele realmente estava mentindo. Salieri recusa a ajuda e manda Tom, Paul e Sam para casa. Ficava claro que eles estavam sendo usados por Salieri, que a ganância subiu na mente do Dom e que ele já não se importava tanto com eles. Tom diz para Paul que no dia seguinte, passaria em sua casa para conversar a respeito de seu plano. Na casa de Paul, Tom diz que topou participar do assalto ao banco por saber que estava sendo usado por Salieri. Esse trabalho era super arriscado e o maior deslize que Tom cometeria, e que seria imperdoável se Salieri soubesse de tudo. Tom e Paul fazem uma primeira visita ao banco apenas para observar e estudar o local. Assim, eles já sabiam como iam agir no momento do assalto. Depois disso, Paul vai para casa para se preparar para o assalto, e Tom vai conseguir algumas armas. Como o trabalho era fora da máfia, Tom não poderia pegá-las com Vincenzo. Paul conhecia um senhor conhecido como Yellow Peach e pede que Tom pegue as armas com ele. Tom faz isso e depois vai buscar Paul em sua casa para irem juntos até o banco e finalmente executarem o assalto. Chegando no banco, Paul anuncia o assalto e se encarrega de vigiar funcionários e clientes para que ninguém reaja. Tom pergunta onde estava a chave do cofre e a mesma estava na sala do gerente. Tom precisa subir alguns andares e trocar tiros com seguranças do banco. Chegando no escritório, ele adquire as chaves e vai para os andares de baixo. Elimina mais seguranças pelo caminho e finalmente chega no enorme cofre e consegue roubar a enorme quantidade de grana. Os dois fogem do banco e depois disso o alarme toca. A polícia fica em alerta, mas não é páreo para os dois, que escapam com sucesso e com uma grana capaz de deixar os dois muito ricos. Eles claramente precisam manter isso em segredo e Paul leva a grana para sua casa e pede que Tom vá até lá no dia seguinte para que pudessem repartir todos os ganhos. O dia seguinte chega e Tom vai até o apartamento de Paul, já pensando em seu futuro e em tudo que poderia fazer com a grana. Mas a verdade é que esse era um deslize que Tom e Paul não deviam ter cometido. Ao entrar no apartamento, Tom se depara com uma cena chocante. Ele encontra seu amigo Paul morto. O telefone no apartamento acaba tocando. Tom atende e era Sam que desejava falar com Paul e alertá-lo. Ele diz que Salieri ficou sabendo do assalto e isso era de fato imperdoável. Sam diz que os homens de Salieri também estavam atrás dele e oferece ajuda, porque a única solução para Tom era fugir da cidade. Tom ia se encontrar com o único amigo que restava na galeria da cidade e lá iam ver como resolveriam a situação. Tom podia passar em alguns lugares antes, como Yellow Pit, para adquirir armas, já que estava sendo caçado por toda a cidade. Mas o importante é que ele se dirige até a galeria e vai encontrar com o Sam. E é aí que ele percebe onde havia se metido. Don't move, scumbag! Oh, shit! Surprise! You weren't looking for that at Paulie's, by chance. Sam, what's going on? I thought we were meeting alone. The situation's changed, Tom. I had to decide whose side I was on, and sorry, but it would be suicidal to stand on your side. I can live with murder, though. So you killed Paulie? Well, I was more the means to his death. The same as I am in your case. I would never have expected this from you, Sam. Well, I'm in a good mood. Things are looking up for me, and I found a bag of money. So killing off your partners is a big laugh? Maybe I should try it. Hmm, it ain't bad. But you probably won't have time. It's never too late to start. I guess honor's out of the picture. Honor's meaningless. This is business, and you've broken its unwritten rules many times over, Tom. Maybe I feel some pity if that's out of place in business. I didn't notice that I was the cause of the family's problems. Really? You did what you wanted, Tom. You didn't kill Frank. You let that whore get away, and then the bank? You can't do what you know is right because you don't know nothing. You don't grasp the effects of your actions. The Don is the thinker. You were never a great thinker, so you probably need him. That's not how I feel. I can think for myself. The opinion of Don Cilierre is that he won't go and sit in jail just because of your feelings. And I agree with his opinion completely. Don Cilierre really loved you, Tom. And I did, too. We'll cry together at the funeral. You poor bastard, Sam. I feel sorry for you. But I'm alive! It's a pity you can't use that money. Oh, but don't worry. We'll give Sarah a little something. You know, single mothers don't have it easy these days. The Don will take care of her. He isn't as much of a monster as you think. Goodbye, Tom. It was nice knowing you. Take good care of him, boys. And please, don't make him suffer. He's my body. Sam, que parecia ser a última esperança de Tom, acabou sendo o mandante da morte de Pauly e estava disposto a usar seu exército de homens na galeria para acabar com Tom. De fato, Sam tem a família como a coisa mais importante e obedecer o don era tudo o que importava para ele. Além disso, ele conta que todos já sabem dos deslizes de Tom, desde poupar a prostituta e deixar Frank escapar. E, claro, o assalto também. Esse seria o fim da linha para Tom, que seria executado pelos capangas de Sam. Mas numa última oportunidade, Tom consegue reagir e agora teria que encarar todo o exército da família na qual fez parte. Fora que agora o confronto entre Tom e Sam ia começar. Tom estava sozinho nessa e não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. E, no fim das contas, Pauly foi realmente o único amigo de Tom na máfia. Totalmente sozinho, Tom vai avançando pela galeria, acabando com cada homem em seu caminho para alcançar Sam, que fugia para os andares de cima do local. Depois de uma guerra intensa na galeria, Tom finalmente encontra o grande Caporedime da família Salieri. Enquanto tentam acertar os tiros um no outro, eles conversam e Tom mais uma vez diz que Salieri os usou por terem que se arriscar e quase morrerem por conta de uma mentira. Sam continua defendendo Dom e fala que descobriram que Frank estava vivo porque a esposa dele havia retornado rapidamente à cidade. Embora cada um colocasse seus argumentos na mesa, a situação só seria resolvida com a morte de um dos dois. Nesse confronto intenso, Tom acaba se dando melhor, pois atinge Sam com muito mais tiros. Tom também é atingido, mas Sam fica sem munição e ferido. E esse confronto terminaria com Tom indo na caçada contra Sam, tendo seus últimos diálogos com ele e dando os últimos tiros, colocando um fim em todo esse conflito. You... You did it. But they'll get you all the same. Salieri, we'll get you. He stood by you, you rat. You're dangerous, Tom. And Paulie... He's dead. He was never... Never sure that you would... Wouldn't... Forgive his death. Oh, you're gonna have to hide like an outcast. And one day, they'll get you. All the same. Like Frank. They found him? You only... Lengthened his life. But in the end, they found him. All the same. And Frank... Was the Don's... Only real friend. Friendship ain't worth shit. So it was you again, huh? You destroyed the picture collection? Worth a few million dollars? I wasn't planning on it, but somehow it worked out that way. Otherwise, that's everything? I got out of there fast. It was no picnic. I really was in danger, but I pulled it off. I took the wife and daughter and immediately left the country. Sam was right. If they decided to find Frank in Europe and take revenge almost five years after he disappeared, they wouldn't let me just leave after betraying them. And you're willing to say all that you've now said to me in front of a court? Give evidence against all those men? Don't you think the situation will be a lot worse for you? What you're planning to do now isn't betrayal. It's more like treason. If these people go to jail, or better yet, death row, they won't be able to take revenge on me. At least not as easily as if they were free. I am willing to give evidence against them if you ensure our protection and after the trial a new identity for me, my wife, and my daughter. If we manage to pull it off, it'll be the biggest legal battle this country's ever seen. It's an interesting offer. I don't know if it's moral to help somebody like you, but I think the results will be worth it. I think we'll help you. Everything worked out until the legal case. I sat in my cell and wrote down the evidence I had against all the people I had worked with. People I had been friends with for ten years. The case was huge and caused a shock throughout the country. Salieri got life. Even some of his thugs got the chair. The shortest sentence was eight years. I spent the whole time in a closed cell at a secret location with no visitors. I didn't see Sarah or my little girl the entire time. In the end, it was worth it. Norman got us new identities and moved us to the other end of the U.S. I got work as a driver for a respectable company. We started a whole new life. This piece was only interrupted by the war, but we got through it. This piece was only interrupted Mr. Angelo. Uh, yes? Mr. Salieri sends his regards. You know, the world isn't run by the laws written on paper. It's run by people. Some according to laws, others not. It depends on each individual how his world will be, how he makes it. and you also need a whole lot of luck so that somebody else doesn't make your life hell. And it ain't as simple as they tell you in grade school, but it is good to have strong values and to maintain them in marriage, in crime, in war. always and everywhere. I messed up. So did Paulie and Sam. We wanted a better life, but in the end, we were a lot worse off than most other people. You know, I think it's important to keep a balance in things. Yeah, balance. That's the right word. Because the guy who wants too much risks losing absolutely everything. Of course, the guy who wants too little from life might not get anything at all. No fim das contas, mesmo acabando com Sam, Tom teria que viver pra sempre como um fugitivo. Sendo caçado por toda a família Salieri na cidade e precisando zelar por sua esposa e filha, Tom não teve alternativa se não entregar cada um dos membros da família mafiosa. O depoimento ao detetive Norman foi a chave pra derrubar um grande império na cidade de Lost Heaven. O país inteiro ficou em choque com tudo que veio à tona. Vários membros da família foram condenados à morte e Dom Salieri foi condenado a viver o resto de sua vida atrás das grades. A única esperança de Tom foi delatar cada pessoa pra que pudesse sair da prisão um dia. Isso aconteceu em 1946, oito anos após o seu depoimento. com seus favores à justiça, ele conseguiu uma identidade nova e se mudou com sua família até a cidade de Empire Bay, que fica do outro lado do país. Tom ainda pôde viver do lado de sua família por mais cinco anos até 1951, 13 anos após sua saída da máfia. A família Salieri já não tinha muito poder nessa época, mas mesmo com Dom Salieri apodrecendo na cadeia, ele ainda tinha um pouco de influência pra ordenar que mafiosos aliados encontrassem Tom mesmo depois de muito tempo. E foi assim que durante um dia comum, Tom foi encontrado e assassinado na frente de sua casa por dois mafiosos que fizeram o serviço como um favor pra Salieri. O destino de Tom acabou sendo o mesmo destino trágico que um mafioso ou ex-mafioso pode ter. Parecia que a consequência de seus atos finalmente tinha chegado. Tom foi mais um que fez parte de um grande sistema e pagou por isso. Mas por não querer participar desde o começo e só ter participado por não haver opção, ao mesmo tempo que Tom fez parte desse sistema, também podemos dizer que ele foi uma vítima desse sistema. E assim, se encerra o ciclo de Tom e Angelo e sua trama que foi contada na história de Máfia. de Máfia. Máfia.